E antes de entrar no primeiro item, que são as passagens aéreas, a gente vai colocar duas colunas aqui na tabela, tá gente? A coluna do econômico e a coluna do conforto. O que são essas colunas? É o perfil econômico, é pra aquela pessoa que quer viajar economizando ao máximo em tudo, tá buscando realmente bons preços, lugares baratos e não se preocupa tanto com um pouquinho de conforto, luxo. E a coluna conforto, que é pra quem quer uma viagem um pouquinho mais confortável, um hotel mais bacana, tem uma viagem aí um pouquinho mais legal. Então, são duas colunas diferentes, você vai vendo aí em qual você se encaixa mais. Então, vamos começar com a passagem aérea. É o item mais caro, é um dos itens mais caros da viagem, não tem como. E depois da pandemia, gente, as passagens aéreas deram uma subida, tá? O preço ainda tá um pouquinho alto do que era antes. Então, calculando aqui, a gente achou o preço mais barato, um voo de R$3.500. Não tem voo direto, tá? Você tem que fazer uma parada, esse ele para em Bogotá, depois segue pra Aruba, dá um tempo total de 10 horas, só pra vocês terem noção aí da distância, né? Do Brasil eu calculei Guarulhos, tá? São Paulo, mas se você tiver um pouquinho mais pra cima é mais perto, mais barato, lá pro Nordeste. Então, dá uma pesquisada aí que você vai ver quanto é da sua cidade. Mas é uma faixa de R$3.500 hoje, tá? No futuro pode ser que abaixe um pouco, quando o dólar abaixa, esse preço abaixa. Então, dá pra talvez conseguir achar uma promoção bacana aí por uns R$2.700, R$2.800, que nem a gente tava acostumado antigamente. Então, R$3.500 nas duas colunas aqui, a passagem aérea, pois o valor é o mesmo e já é ir de volta, tá, gente? Esse valor é ir de volta. Agora, vamos pro hotel. O hotel é um dos maiores investimentos aí na viagem pra Aruba, porque essas viagens pro Caribe, gente, você realmente, geralmente a maioria das pessoas querem aproveitar essa estrutura de hotel, resort, ficar bebendo, uma praia, aquela praia paradisíaca, um conforto um pouquinho maior. Então, são lugares que o hotel você acaba investindo um pouco mais. Aruba não é uma ilha grande, tá? São 30 quilômetros de extensão entre elas. Tem um lugar que é o mais procurado de todos, que tem a praia mais legal, que é mais turística, que tem restaurante, bar, que tem os maiores hotéis, que chama Palm Beach. Palm Beach é disparado a principal escolha aí dos turistas. Na nossa opinião, é o melhor lugar pra se hospedar. O mar lá é lindo, gente, é incrível, realmente. É aquele mar calminho, aquela água azul, azul, que a gente viu vários tons juntos. Então, é o melhor lugar. Se você quiser ficar lá, é lógico que os preços vão ser um pouquinho maiores. Mas, se você se afastar um pouco, você acha lugares mais baratos, tá? Então, pros 5 dias de viagem do perfil econômico, eu vou colocar aqui o preço médio de Eagle Beach, que é uma praia do lado de Palm Beach, tá? Do lado, gente. Só que ela é um pouquinho mais barata. A praia é um pouquinho mais bonita, porque não tem todo esse movimento de Palm Beach, mas não tem toda a estrutura turística. Então, como as pessoas preferem Palm Beach, Eagle Beach é um pouquinho mais barato. Então, quem quer economizar, a gente achou aqui valores bem próximos de R$ 1.600 a estadia completa, tá? As 5 diárias completas. Isso por pessoa, tá? A gente pegou o preço do quarto duplo, que é pra duas pessoas, e dividimos por 12. A gente já ficou, gente, um hotel muito bacana em Eagle Beach, baratinho, pra focar mais nos passeios, conhecer a ilha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, dar uma olhadinha. Ele tá mais ou menos esse valor. É um hotel muito bom, muito bacana, em frente à praia. Ele é bem barato. O custo dele, em relação aos outros de Palm Beach, os maiores hotéis, ele é muito bom. Ele é muito mais barato. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo. Você clica em mostrar mais, do computador, do celular, do tablet. E aí você consegue acessar ele e ver. É um hotel muito bom. Dá uma olhadinha, que eu acho que vocês vão gostar. E aqui embaixo, gente, na descrição, eu vou deixar todos os links, tá? O site que a gente pesquisa as promoções de passagens aéreas, que foi onde a gente conseguiu esse valor. O site que a gente faz as reservas de hotéis. Os hotéis que a gente já se hospedou. O mapinha com a melhor região, já personalizado lá, com os melhores hotéis, com os melhores custos. A gente vai deixar todo o passo a passo aqui, pra você montar toda a sua viagem, tá, gente? Economizando o máximo possível. E nos melhores sites. Então, tudo que eu falar aqui, vai ter os sites que a gente utilizou, que conseguimos esses preços, que são muito bons. Pesquisando já, vai ver que os preços são realmente bons. Por causa disso, a gente já conhece cada site, que é mais barato pra você contratar cada serviço. E aí, o hotel da Coluna Conforto. A gente pegou aqui um que fica em Palm Beach, que é um hotel incrível. A gente ficou hospedado lá e, gente, é sensacional. Ele é muito bom. Estilão resort mesmo. A piscina incrível. Limpeza, comida, bebida. Gente, muito bom. Ele já é um pouco mais caro, porque é um hotel muito mais legal. Ele é quase cinco estrelas. A gente viu aqui quatro mil reais por pessoa esses cinco dias. É um hotel bem diferente, tá, gente? É bem resortão mesmo. Esses que a gente vê em filme. Pra quem vai passar a lua de mel, uma ocasião especial, vale a pena investir um pouquinho mais e pegar um hotel desse nível. E a localização é excelente, gente. É no meio de tudo. Você vai conseguir fazer tudo. Tem restaurante, bar, praia. Já é privativa deles só pra quem tá no hotel. Então, é um hotel fora de série. Só pra vocês terem noção aí dos estilos e ver como varia o preço. Então, você consegue ir moldando a viagem, pegando um hotel um pouco mais barato, mais afastado. Então, aqui é mais pra dar um norte aí pra vocês. E lembrando, esse valor tá incluso café da manhã. E não é tudo incluso, tá? Tem hotéis ao inclusive lá. Igual tem em Cancun, Punta Cana. Mas eu achei o preço muito mais alto. Dá o dobro. Daria oito mil reais aqui. Um hotel do mesmo nível desse. Só que também ao inclusive. Que aí você não gasta com bebida, comida. Mas eu achei muito alta a diferença de valor. Eu acho que não compensa. Você pagando a parte lá, as coisas que você for consumir. Eu acho que acaba saindo mais barato. E você não fica preso ao hotel. Então, por isso que a gente optou por colocar aqui os preços dos hotéis. Não ao inclusive. Agora, vamos falar do transporte. Como se locomover lá na ilha. Você pode ou utilizar táxis. Lá não tem Uber, tá, gente? Então, você tem que pegar táxi. Também não tem aplicativo. É na frente do hotel, do aeroporto. Eles ficam lá. O bom é que a tabela é fixa. Então, não tem aquele problema de darem golpe nos turistas. Então, fica atento à tabela oficial. Tem no site, tudo. Então, você consegue ver as corridas. Essa é uma das formas. A outra forma que a gente recomenda bastante. A gente gostou muito. É alugar um carro. Porque o carro lá é barato. E você consegue ficar percorrendo toda a ilha. Você pode visitar as praias lá do sul. O interior da ilha que é muito bonito. Então, o pessoal costuma alugar carro, tá, gente? Então, se você não for alugar o carro, só pra vocês terem uma noção. O trajeto aí do aeroporto até o hotel dá 25 dólares. Com as taxas, acaba sendo quase 30 dólares. Que dá uns 150 reais. Então, você já vai gastar aí uns 300, 350 reais e de volta pra ir do aeroporto até o hotel, do hotel pro aeroporto. Já fica com esse valor aí, ó. 350 reais só com esse trajeto. Pra alugar um carro, durante todos esses dias, pegando o carro já no aeroporto e devolvendo depois no aeroporto. Então, aqui tá dando 600 reais, tá? Então, pra duas pessoas é 1.200 reais um carro. Acaba saindo aí 600 por pessoa. Então, você vê que desses 1.200 do total, já seria aí se tira 400 desse táxi de volta, mais um outro. O preço acaba dando quase o mesmo, tá? E o estacionamento lá dos hotéis geralmente é gratuito. Você não vai gastar praticamente quase nada com gasolina, porque a ilha não é grande. Você vai gastar super pouco do tanque, não tem pedágio. Então, é um custo muito barato mesmo. Por isso que a maioria das pessoas aluga. É só você ir com a sua carteira de habilitação, tá? Válida. Um cartão de crédito internacional e pronto. É bem simples, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui o preço do aluguel de carro. Se você não quiser alugar o carro e só usar o táxi mesmo pra economizar, você vai pagar um pouquinho mais barato. Então, ó. Na coluna aqui, eu vou deixar 600 reais pra quem vai alugar um carro. Que é um carro econômico, que eles usam o modelo Hyundai i10, que é esse que vocês estão vendo aí. Ou algum similar da mesma categoria. E 750 na conforto, que você já pega um carro intermediário, que eles dão aqui o Hyundai Accent, que é mais ou menos a linha aí ou algum similar parecido, que já é um carro um pouquinho melhor. E tem muita gente que gosta de alugar o 4x4, tá? Que já fica um pouco mais caro. É quase o dobro desse valor. Mas aí você consegue ir nas estradinhas de areia, fazer uma trip um pouco mais off-road, uma coisa mais aventureira. Tem gente que gosta e aluga bastante por lá. Então, entra no site, pesquisa. Tem um site, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, que é um comparador de aluguel de carros. Você coloca lá a data, aeroporto de Aruba, ele vai buscar em todas as locadoras de carro que existem lá no aeroporto de Aruba. Ele só mostra praticamente as maiores, as melhores. E aí você consegue já comparar e ver qual tem o melhor preço. A gente só usa esses sites, gente. Esses sites de comparador, eles são muito bons. Eles garantem que você consiga achar o menor preço. O disparado é mais barato do que nas próprias locadoras, porque eles têm um volume muito alto. Então, eles conseguem preços imbatíveis. Dá uma olhadinha nesses sites antes de fazer as suas reservas. E lá é super fácil. Você vai ver os modelos, os preços. É bem intuitivo aí para você reservar o carro e reserva antes, tá? Não deixa para reservar lá na hora. Eu vou deixar aqui embaixo. Dá uma olhadinha, pesquisa, compara os preços que vocês vão ver que acaba valendo a pena. Quem quiser economizar o máximo, ah, não quero dirigir, eu só quero economizar e ir para o hotel. Aí você pega o táxi do hotel para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, que vai dar R$350,00 no total. Para cada pessoa vai sair R$150,00. Então, vai dar um pouco mais barato. E aí você fica só no hotel e acaba não fazendo passeio, não fazendo nada. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar que a gente tenta ajudar sempre o máximo possível, tá? É até mais rápido e fácil. Me adiciona lá no Insta, no arroba PaiLorenzi. Envia um direct por lá que eu tento ajudar mesmo. Às vezes demora uns dias porque está muito a mensagem acumulada, mas eu tento sempre responder, tá? Para ajudar. Então, segue lá, manda que vocês vão gostar. E a gente está sempre viajando pelo mundo, mostrando nossa vida aqui em Orlando agora, que a gente está morando nos Estados Unidos. A rotina com as nossas filhas, outlets, parque, Disney. As viagens que a gente vai voltar a fazer agora que tudo se normalizou. Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. E tem o nosso canal novo da Família Lorenzi aqui no YouTube. Quem puder ir lá dar uma curtida, se inscrever e assistir os vídeos, que a gente está mostrando toda essa rotina aqui da nossa vida nos Estados Unidos e de todas as viagens aí que a gente faz. E agora o seguro viagem. O seguro viagem é muito importantíssimo, gente. Não deixem de fora, porque ele é essencial. Você pode gastar uma fortuna em atendimento médico, consulta, algo que você precisar de emergência no exterior. O seguro viagem faz você ficar coberto de praticamente todos esses gastos e é muito barato. Tem um site que é um comparador de preços, igual o de carro também, que a gente conhece, eu vou deixar o link aqui, que deu R$80, um seguro excelente com cobertura de R$40 mil em assistência médica e R$1.200 em perda de bagagem. R$80 para os cinco dias você ficar tranquilo. Então, não deixem de fazer. É super fácil, rápido. Em cinco minutos você faz aqui no site. Eles te enviam por e-mail a policy e pronto. Ainda mais depois da pandemia, com o Covid em alta, é sempre bom a gente estar prevenido. Aqui eu vou incluir o chip de celular, gente. Por que eu estou incluindo o chip? Quando você sai do Brasil, você precisa usar um chip internacional ou ativar seu home internacional para usar o seu celular lá na internet. Ainda mais lá em Aruba, né? Para você ver no mapinha, jogar no Waze, Maps, informações, reserva, enfim. Hoje em dia, viajar sem o celular funcionando é praticamente uma missão impossível. O celular ajuda demais. Então, eu vou colocar aqui um chip que a gente utiliza muito em todas as últimas viagens, que a gente acha excelente. Até hoje foi o melhor, quem já experimentou, sinal bom. Ele está aqui uma média de R$290,00, tá? Vou pôr nas duas colunas o pacote de 2GB, que a gente acha que é mais que o suficiente para os cinco dias de viagem. Sempre deu tranquilo. E tem o chip digital. Você entra lá, você vai ver que tem o eSIM. Alguns celulares, os modelos mais novos. Você nem precisa receber o chipzinho em casa. Eles te mandam um e-mail com QR Code e você instala o chip digitalmente. Então, dá uma olhadinha. Mas sai esse valor de R$290,00. Tem Wi-Fi nos hotéis? Tem. Mas a maioria dos hotéis cobram a diária do Wi-Fi. O hotel que a gente ficou, na época que a gente ficou, a gente pagou, acho que era R$13,00. Era quase R$15,00 por dia, por pessoa, para você poder usar o Wi-Fi. Então, fazendo as contas no final, o chip você já compra antes, já viaja, já paga em reais, não paga em OF, enfim. A gente achou mais vantajoso e mais prático. Então, é a nossa sugestão aqui para você se comunicar lá no exterior. Agora, vamos falar de alimentação. Aruba, a gente é um destino um pouquinho caro, tá? Por quê? Porque ela ficou americanizada. 70% dos turistas são americanos. Então, tudo lá eles se baseiam pelo dólar. Eles acabam usando um valor parecido com o dos Estados Unidos. Então, diferente de algumas outras ilhas, as coisas são um pouco mais caras, sim, para você comer, para você beber. Então, a gente calculou aqui uma média de 50 dólares por dia, por pessoa, na coluna econômica. Isso se você não for ficar no All Inclusive, tá? Se você for pagar aquele valorzão a mais para ficar no All Inclusive, aí você tira praticamente todo esse valor, porque você vai ficar o dia inteiro comendo e bebendo de graça lá no hotel. Mas, para quem não vai ficar no All Inclusive, que é a maioria das pessoas, a gente colocou aqui 50 dólares por dia, que dá uma média de R$1.250,00 na coluna econômica, para uma pessoa, tá? Durante os cinco dias, para você ter um almoço legal, comer um lanche, uma pizza à noite, tomar um, dois drinks aí durante o dia. Então, R$1.250,00 por pessoa. Na coluna do conforto, a gente pôs R$2.500,00, que já é para quem quer ir num restaurantezinho mais legal, quem quer tomar bastante drink aí durante o dia, aproveitar. Porque os drinks não são baratos, você vai pagar R$10,00, R$12,00. Então, R$3,00, R$4,00 que você toma aí durante o dia, já acaba dando um valor considerável. Esse é o valor. Dá para economizar mais que isso, tá, gente? Tem supermercados lá, você consegue comprar e come um sanduíche, faz você mesmo a comida no hotel, você consegue sim economizar mais que isso. Mas é um valor aí para vocês terem uma noção. E, por último, os passeios. Tem bastante passeio em Aruba, mas como você vai conhecer muito mais, ficar aproveitando a praia, o hotel, você não vai investir tanto em passeios, tá? Na coluna econômica, a gente deixou só um passeio que dá o valor de R$400,00, que é o mergulho com snorkel e passeio no catamarã. O catamarã é um barquinho igual você está vendo aqui na tela. E é muito legal que é um passeio que já tem bebida incluso, comida incluso. É muito animado, é muito legal. Eles passam por vários lugares lindos. Aí você já tem, eles te emprestam o equipamento, você mergulha, faz o mergulho lá na água, vê os peixes, aquele mar incrível. Então, é um passeio que a gente acha que vale a pena. Se você quiser, não precisa fazer passeio, você não vai pagar nada de passeio. Mas a gente colocou R$400,00 aí, que a gente acha que um passeio vale a pena investir. E para quem quer gastar um pouquinho mais para aproveitar um pouco mais, tem três passeios que a gente acha muito legal. Eu vou colocar aqui, então, R$1.000,00, que são os R$400,00 desse mergulho de snorkel e passeio de barco. Tem também R$400,00, que é o tour 4x4. Então, é um tour por um carro, tipo um bug grandão 4x4, muito legal, que aí é um guia que te leva para conhecer todas as partes de dentro da ilha. Dura umas quatro horas, é muito bacana, é muito legal esse tour por dentro aí da ilha de Aruba. A gente achou muito bacana. E R$200,00 do Paribas, que é um ônibus aí com música caribenha. É bem turisticão, tá, gente? Não é bem Paribas, igual a gente está acostumado em outros lugares, que é agitado, balada. É música caribenha, eles são bem animados, tem um pessoal de todas as idades, família, adultos, crianças. Mas eu achei legal a experiência, porque é uma coisa bem legal de energia, sabe? Os lugares são bonitos, para às vezes nos lugares lindos, tem uma bebidinha, alguma coisa lá que eles oferecem, tá, incluso alguns petiscos, água. Então, dá uma olhadinha aí, que eu acho que vocês vão gostar. Tem um site que a gente compra todos os ingressos e passeios, é o maior site de ingressos e passeios do mundo. A gente vai deixar aqui embaixo também. Ele sempre tem os melhores preços, a qualidade sempre que a gente comprou, pelo menos foi muito boa. Dá uma olhadinha lá, que você consegue ver o preço, os outros passeios, mas esses são os principais. E esse é o valor final aí, para uma viagem a Aruba. R$ 7.720,00, quem está no perfil econômico, e R$ 12.120,00, para quem está no perfil aí, um pouco mais conforto. Dá para gastar mais, dá para gastar menos, mas eu espero que esse valor aí, tenha ajudado, dar uma luz, pelo menos, para vocês terem uma noção, de quanto mais ou menos, se gasta numa viagem de Aruba. E quando você for planejar, já salva esse vídeo, compartilha, porque aqui na descrição, gente, tem todos os links, para você planejar tudo. E a gente já vai fazer, ainda hoje, na sequência, os vídeos de todas as dicas de Aruba, onde ficarem em Aruba, o que fazer em Aruba, para falar de todos os passeios e atrações. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links, para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos, desse destino, para você assistir, e o nosso outro canal, para você se inscrever, que tem todas as dicas, de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha, muito obrigado, uma boa viagem.